Depois de seis meses de trabalho, né, então não é fácil. Saíram bastante jogadores, então os jogadores que estão entrando também estão dando conta do recado. Jogadores novos que chegaram também já incorporaram a equipe, já estão se adaptando rapidamente. É claro que nós vamos oscilar, isso é uma coisa normal, todo time oscila, mas acho que o nosso time está oscilando um pouco, até pelo pouco tempo que a gente tem trabalhado junto, pelo tanto de gente que saiu. Nós ficamos em primeiro no Paulista até o momento, estamos brigando a Libertadores, dois campeonatos bem difíceis e o time está bem, está bem. E às vezes você perdendo o jogo, você oscilando um pouco, isso serve para o crescimento da equipe, né. Então, tem coisas que às vezes no momento certo acontecem, porque é para acontecer. Então, acho que eu vejo que o Corinthians tem muito para crescer ainda, para a gente chegar no nível que o Corinthians chegou ano passado. E talvez até melhor ainda, né, quem sabe, a gente daqui a um tempo se incorporar rapidamente, a gente pode chegar a um nível altíssimo que a gente chegou ano passado. E aí, Bruno Henrique falando sobre o Corinthians...